Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de homeopatia. Bom dia, hoje nós iremos trabalhar em relação ao conteúdo da nossa disciplina, dando continuidade à manipulação de medicamentos homeopáticos, à farmacotécnica aplicada na manipulação de prescrições homeopáticas, ou seja, daremos continuidade ao estudo dos métodos e escalas de preparação das formas farmacêuticas derivadas. Os medicamentos homeopáticos recebem essa denominação de formas farmacêuticas derivadas, porque formas farmacêuticas derivadas significa que elas são resultado do processo de dinamização, ou seja, a concentração decrescente do insumativo devido à realização de diluições seguidas de sucuções, aquela agitação contínua e ritmada, e outras durações sucessivas. Nós vimos que podem ser aplicados um de três métodos, as prescrições de formas farmacêuticas derivadas de medicamentos homeopáticos podem ocorrer em um de três métodos, Hahnemanniano, Korsakoviano e Fluxo Contínuo. Na aula da semana passada, nós iniciamos o método Hahnemanniano, hoje nós iremos finalizá-lo com uma escala e estudaremos também o método Korsakoviano e o método do Fluxo Contínuo. O método Hahnemanniano, que é a homeopatia ipsis literis, uma vez que Hahnemann é considerado o pai da homeopatia, no Organon da Arte de Curar, ele deixou uma publicação, todo um legado, com todo o fundamento da farmacotécnica homeopática, da terapêutica homeopática, né? Esse método, ele é basicamente subdividido em três outros métodos. Então, a gente tem o método clássico dos frascos múltiplos, que foi estudado por nós na semana passada, o método da trituração e o método da 50-milesimal. Nós trabalhamos, na semana passada, o método clássico dos frascos múltiplos e o da trituração. Hoje, nós iremos discutir o método da 50-milesimal. Então, pessoal, para quem precisar de recordar, né, busque a gravação da aula da semana passada. O método dos frascos múltiplos ou método clássico é aquele em que a gente dispõe na bancada a quantidade de frascos necessários para a obtenção da potência desejada. Para esse método, a gente aplica tanto a escala decimal quanto a centesimal para prescrições envolvendo drogas vegetais ou animais, a partir de tinturas mães, né, ou drogas minerais solúveis. O método da trituração é o método em que eu inicio o preparo dele triturando o insumo ativo, que vai ser uma droga mineral insolúvel. O método da trituração é utilizado para drogas minerais insolúveis. É misturado a lactose como insumo inértil. Nessa trituração eu irei comprimir contra as paredes do grau com o pistilo a lactose com a droga mineral insolúvel por um determinado período, né, específico, que a gente trabalhou a técnica, tritura por seis minutos, depois eu venho raspando as paredes do grau por quatro minutos, repito o processo, né, para que dessa forma eu possa despertar a atividade dinâmica de substâncias insolúveis, desagregando suas moléculas pela força do atrito, tá? Este método nós iremos recordá-lo hoje porque ele é aplicado, ele é utilizado no processo inicial da técnica de preparo pelo método da 50-milesimal, que é o método que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, basicamente, o método Hahnemanniano, ele apresenta três escalas, decimal, centesimal e 50-milesimal. Escala decimal, uma parte do insumativo para nove partes do insumo inértil, um para dez do total. Escala centesimal, uma parte do insumativo para 99 do insumo inértil, um para cem do total. Na escala 50-milesimal, a proporção entre insumativo e insumo inértil, que é o que a escala nos indica, né, é de uma parte do insumativo para 49.999 do insumo inértil, ou seja, um para 50 mil do total. Por que o emprego de uma escala para preparação de medicamentos estão diluídos? Hahnemann, quando passou a testar substâncias, né, e aprofundou a respeito dos pensamentos de Hipócrates, né, em que se uma substância, se uma substância, ela é capaz de causar uma doença onde ela não existe, ela também será capaz de curar a doença onde ela existe. Ou seja, eu sempre faço na homeopatia o uso de uma substância, que quando testada em um indivíduo sadio, ela tem a capacidade de desencadear os mesmos sintomas da doença que eu quero tratar, né. Então, Hipócrates já dizia isso. Se uma substância é capaz de causar uma doença onde ela não existe, ou seja, no indivíduo sadio, ela é capaz de curar aonde ela existe, ou seja, no meu enfermo, no meu doente. Esse princípio da similitude foi aplicado por Hahnemann, né, no tratamento dos seus pacientes, mas no início do tratamento, ele não, no início, né, da aplicabilidade do princípio da similitude, ele não trabalhava com medicamentos diluídos. E com isso, ele tinha uma fase bastante significativa de somação, piora, agravação ou adição dos sintomas da doença. Ele não estava satisfeito com isso, porque ele sempre buscou uma prática médica mais racional, humanitária, inclusive ele abandonou a medicina por um tempo, antes de começar a trabalhar com os experimentos, com o princípio da similitude, por julgá-la arbitrária e empírica demais, enganosa, né, e aí ele passou a diluir esses medicamentos com o intuito de diminuir essa fase de piora, agravação ou somação de sintomas. E, realmente, ela acontecia, passou a acontecer depois dos medicamentos diluídos, apenas em pacientes mais sensíveis, e ele buscou eliminar ao máximo essa fase de agravação ou somação dos sintomas, piora dos sintomas, com a criação da escala 50-milesimal, porque na 50-milesimal os medicamentos são altamente o quê? Altamente diluídos, tá? O que nós utilizamos como insumo inertes no preparo de medicamentos a partir desta escala? A gente trabalha com álcool a 20%, lactose, tá? Lactose como insumo inerte para a fase da trituração, porque nós vimos que o método da trituração é utilizado na fase inicial da escala 50-milesimal, então a gente trabalha a lactose como recipiente para o preparo do triturado, como se fosse a escala centesimal, então eu vou até a terceira potência, né, até a 3-CH-trite. Álcool a 20%, eu chego até a 3-CH-trite com o meu pó triturado em grau epistilo e eu irei proporcionar ou promover a dissolução desse triturado com álcool a 20%. Utilizarei para as dinamizações intermediárias, né, depois que o triturado foi dissolvido em etanol a 20%, água destilada e etanol a 96%. E para a dispensação do medicamento homeopático aplicando, né, a escala 50-milesimal, eu sempre vou utilizar álcool a 30%. Materiais necessários para manipulação do medicamento homeopático na escala 50-milesimal. Grau epistilo de porcelana para a fase da trituração. Espátula para proporcionar, né, ou realizar a raspagem, porque o método da trituração envolve trituração por 6 minutos e raspagem da parede do grau por 4 minutos. Bastão e cálice de vidro para a dissolução do triturado em álcool a 20%. Como a gente falou aqui, tem que dissolver esse triturado, né, em álcool a 20%. vidrarias volumétricas como proveta, conta-gotas calibrado, frascos de vidro âmbar com batoque e tampa e o ideal é que esse frasco seja padronizado com o volume de 5 ml. Microglóbulos. A gente utiliza microglóbulos no preparo da escala 50-milesimal. Quando nós estudamos insumos inertes utilizados em homeopatia nós falamos do uso da lactose, da sacarose ou até mesmo amido para o preparo de comprimidos, de tablets, de glóbulos que são formas farmacêuticas sólidas de dispensação. Agora, os microglóbulos eles nunca são utilizados para dispensar devido ao diâmetro muito pequeno, uma dificuldade de contagem desses microglóbulos, eles só são utilizados no preparo do medicamento para a escala 50-milesimal. São pequeníssimas esferas, os glóbulos são pequenas esferas, aqui são pequeníssimas esferas de sacarose ou pode ser uma mistura de sacarose e amido. Eles devem vir padronizados para você não precisar de ficar contando. Então, você tem um peso para 100 microglóbulos. 100 microglóbulos pesam 0,063 gramas. Então, se eu precisar de 50 microglóbulos, eu pego 0,063 e divido por 2. Se eu precisar de 300 microglóbulos, eu pego 0,063 e multiplico por 3. Então, é sempre pelo peso, porque é inviável ficar contando isso. O anteparo semi-rígido é almofadinha de densidade 23 encapada com couro sintético. Espátula, papel para pesagem. Esses microglóbulos, eles são embebidos em uma dinamização líquida, então eu preciso de papel de filtro e placa de PET para a secagem dos mesmos. E a dispensação do medicamento homeopático na escala 50 milisimal é sempre em álcool a 30%. E o álcool a 30% utilizado na dispensação é característica de formas farmacêuticas que estão sendo dispensadas para o paciente na forma líquida. Então, por isso que nós necessitamos de um frasco de vidro amber com tampa e conta-gotas para proporcionar a dispensação desse medicamento. Técnica de preparação do método Hahnemanniano na escala 50 milisimal. Bom, pessoal, nós vimos que a escala 50 milisimal ela se inicia com o método da trituração. então o ideal aqui é que eu disponha da minha droga mineral ou da minha droga biológica que é animal ou vegetal né isso vai depender da prescrição do tipo de insumativo que o prescritor pretende utilizar para tratar o paciente né de preferência sempre que possível no seu estado fresco ou seja para o preparo de um medicamento a partir da escala 50 milisimal não é indicado o uso da tintura mãe porque a tintura mãe é líquida e eu preciso iniciar o processo de preparo e manipulação do medicamento na escala 50 milisimal com a trituração e a tintura mãe ela é líquida tá então eu tenho que dispor da droga mineral ou da minha droga biológica vegetal ou animal sempre que possível no seu estado fresco excepcionalmente pode ser que eu não disponha daquela planta pode ser que eu não disponha daquele animal tá para utilizá-los no estado fresco para a trituração e início do preparo do medicamento na escala 50 milisimal a espécie é muito difícil de ser encontrada aí nesses casos eu posso utilizar a tintura mãe só que aí eu vou ter que fazer a correção da sua força medicamentosa o que que significa isso eu vou ter que embeber um pó inerte que no caso vai ser a lactose com a tintura mãe para que a tintura mãe misturada a esse pó que é a lactose constitua o meu ponto de partida ou seja o meu insumo ativo se eu não dispor do mineral né na verdade o mineral eu vou ter que dispor dele na verdade se eu não dispor da planta ou do animal né porque a tintura mãe ela é produzida só a partir de drogas vegetais e animais o mineral eu tenho que dispor dele mesmo como que eu faço a correção dessa força medicamentosa bom na aula passada a gente viu o preparo de tinturas mães e a gente viu que tinturas mães produzidas a partir de drogas vegetais elas tem uma proporção de 1 para 10 ou seja nós temos uma parte da droga em 10 partes da tintura mãe ou uma parte da droga em 9 partes de insuminerte né 10 é o total então como é que eu faço a correção dessa força medicamentosa se a proporção da tintura mãe a partir de drogas vegetais é de 1 para 10 então eu terei que embeber a tintura mãe em lactose numa proporção de 10 partes da tintura mãe para 100 de lactose porque eu mantenho a proporção de 1 para 10 como que eu faço isso eu pego 10 gramas pego 10 ml da tintura mãe e adiciono em 100 gramas de lactose ou se eu não quiser preparar isso pode ser 1 ml da tintura mãe em 10 gramas de lactose o importante é manter a proporção de 1 para o que? para 10 esse pó embebido eu tenho que levar para a estufa e deixar evaporar em temperatura inferior a 50 graus antes de proceder à primeira trituração para o preparo do medicamento na escala na escala 50 milesimal né se for uma tintura mãe a partir de droga animal a proporção não é de 1 para 10 a proporção é de 1 para 20 então a tintura mãe animal ela está a 20% e a vegetal ela está a 10% tá então aqui eu tenho uma parte da droga em 20 partes da tintura mãe ou uma parte da droga em 19 partes do insumo inerte para 20 do total então como é que eu faço a correção da força medicamentosa 20 partes da tintura mãe em 100 partes de lactose então eu vou ter que pôr 20 ml da tintura mãe em 100 gramas de lactose ou 2 ml da tintura mãe em 10 gramas de lactose né o importante é manter a proporção de 1 para 20 novamente esse pó tem que ser levado para estufa em temperatura inferior a 50 graus para evaporar ali é o meu insumo ativo né para eu proceder a primeira trituração centesimal ainda se eu dispor ou o meu insumo ativo for uma substância líquida por exemplo laquesis muta que usa o veneno da cobra surucucu a essência de terebentina né se for prescri terebentina é uma óleo resina quando essa substância é líquida eu também preciso triturá-la porque a escala 50 milesimal começa com trituração quando a substância for líquida eu coloco um becker na balança taro adiciono uma gota e eu multiplico o peso dessa gota por 99 essa vai ser a quantidade de lactose que eu vou misturar essa uma gota tá e vou homogeneizar e aquilo ali constituirá o meu insumo ativo a partir daquela substância líquida feito as devidas correções das forças medicamentosas se for uma substância líquida né multiplicando por 99 o que é que eu vou fazer agora eu procedo à primeira trituração para dar início à escala propriamente dita aqui está a descrição da técnica para que vocês possam estudar né só que eu vou explicar no esqueminho que fica mais fácil o entendimento então vamos lá pessoal o método da escala 50 milisimal ele sempre se inicia com o método da trituração como se fosse a escala centesimal tá e no método da trituração pela escala centesimal a gente tem que ter 99 partes de lactose para uma parte da droga essa droga para a escala 50 milisimal tem que ser a droga mineral e a droga biológica vegetal animal no estado fresco porque tem que ser ela no estado sólido se eu não dispor do vegetal ou do animal no seu estado fresco eu excepcionalmente posso utilizar a sua tintura mãe realizando a correção da força medicamentosa para que eu misture as partes de tintura mãe mantendo a proporção de 1 para 10 para a droga vegetal e 1 para 20 para a droga animal em lactose para que eu obtenha o que? um pó aí essa tintura mãe misturada a lactose vai ser o meu insumo ativo se eu não dispor da droga vegetal o animal fresco tá e aí fala e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí Recordando o método da trituração, eu tenho que ter uma proporção entre uma parte de droga para 99 partes de lactose. Geralmente, essa proporção, as farmácias padronizam. Então, você pode, geralmente, pegar, por exemplo, 0,1 grama de droga e 0,1 vezes 99 vai dar o quê? 9,9. E aí, eu vou ter que ter um total de 9,9 gramas de lactose. Só que essa lactose tem que ser dividida em 3 terços. Então, 9,9 dividido por 3, eu peso 3,3 gramas de lactose mais 3,3 gramas de lactose, que dá 6,6, mais 3,3 gramas de lactose, que dá 9,9, né? Um grau e pestilo limpo de porcelana, eu levo o primeiro terço da lactose. Trituro por 2 minutos para tapar os poros da porcelana com o pestilo. Adiciono a esse primeiro terço da lactose, que já está dentro do grau, a 0,1 grama da droga. E aí, eu faço aquele processo de triturar em movimentos circulares, comprimindo a droga e o primeiro terço da lactose contra as paredes da porcelana do grau com o pestilo por 6 minutos, cronometrados. Passou os 6 minutos, eu pego uma espátula e raspo essas paredes do grau por 4 minutos e repito o processo. Trituro por 6 minutos, raspo por 4. Aí, esse primeiro terço da lactose, com a droga que eu já triturei e raspei, eu ponho o segundo terço da lactose, mais 3,3 gramas. E trituro por 6 minutos, raspo as paredes do grau por 4 minutos. E o primeiro processo, trituro por 6 minutos, raspo as paredes do grau por 4 minutos. Venho com o terceiro terço da lactose, mais 3,3 gramas, né? Para dar lá o total de 9,9. Repito o mesmo processo, tritura cronometradamente por 6 minutos, raspo por 4 minutos, trituro por 6 minutos, raspo as paredes do grau por 4 minutos. Ao final desse processo, o pó que está aqui dentro é a minha o quê? 1-CH-trite, que vem de quê? De triturado. Só que eu tenho que ir até a 3-CH-trite. Então, o que eu vou fazer? Pesar mais 9,9 gramas de lactose, dividido em 3 terços, mais ou menos iguais, e vou pesar mais 0,1 gramas do ativo. Só que esse ativo agora é quem? É o pozinho da minha 1-CH-trite. Aí eu pego outro grau, em pichil de porcelana, né? Limpos, ponho o primeiro terço da lactose, tritura por 2 minutos, para tapar os poros da porcelana. E a droga não fica aderida nesses poros. Aí eu venho com a droga. Quem é minha droga agora? A 1-CH-trite. Agora eu vou produzir a 2-CH-trite, né? Aí, colocando a droga, trituro por 6 minutos, rastro por 4. Trituro por 6 minutos, rastro por 4, né? Gasto 20 minutos. Segundo terço da lactose. Trituro por 6 minutos, rastro as paredes do grau por 4. Repito o processo. Trituro por 6 minutos, rastro as paredes do grau por 4. Coloco o terceiro e último terço da lactose. E repito este mesmo processo. Cronometro 6 minutos para triturar. Rastro as paredes do grau cronometradamente também por 4 minutos. Repito o processo. Trituro por 6 minutos, rastro por 4. Agora, dentro deste grau, o meu pó ali agora é a minha 2-CH-trite. E trite vem de quê? De triturado. Só que eu preciso da 3-CH-trite. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pesar 0,1 gramas da 3-CH-trite. Desculpa. Vou pesar 0,1 gramas da 2-CH-trite, que vai constituir o meu insumativo, e mais 9,9 gramas de lactose dividido em 3 terços. Pego o grau epistilo limpo, coloco o primeiro terço da lactose, e trituro por 2 minutos para tapar os pólos da porcelana, e coloco a minha droga. Quem é a minha droga agora? A 0,1 gramas da 2-CH-trite. Trituro por 6 minutos, rastro por 4. Trituro por 6 minutos, rastro por 4. Sobre o primeiro terço da lactose, e sobre a droga, que é a minha 2-CH-trite, eu coloco mais 3,3 gramas de lactose, constituindo o segundo terço. Trituro por 6 minutos, rastro por 4. Trituro por 6 minutos, rastro por 4. Coloco o terceiro e último terço da lactose. Trituro todo o pó, com o uso do cronômetro, para determinar o tempo por 6 minutos, comprimindo o pó nas paredes da porcelana do grau com o pestilo, pego uma espátula, rastro por 4 minutos. E repito o processo. Trituro por 6 minutos, rastro por 4. Ao final desse processo agora, o pó que está aqui dentro do grau, constitui o quê? A minha 3-CH-trite. Que é o pó que eu preciso. Eu preciso ir até a 3-CH-trite. Aí agora eu vou dar continuidade ao processo. Quanto que eu vou ter que usar dessa 3-CH-trite, pessoal? A técnica me diz que eu vou usar 0,063 gramas. Então é uma quantidade muito pequena. Todo esse restante aqui do pó, o que eu posso fazer? É armazenar, porque a hora que vier uma nova prescrição com o mesmo ativo, eu já tenho triturado, eu não preciso fazer todo esse processo de novo. E esse triturado da 3-CH-trite, precisa agora dissolver ele. Agora eu passo a formulação para o estado líquido. E aí onde entra o álcool a 20% que eu havia falado para vocês. Olha lá, o álcool a 20% é utilizado para dissolver o triturado. Que triturado é esse? É a minha 3-CH-trite, que é essa que eu acabei de obter lá. Beleza, desse pozinho aqui, que eu cheguei na 3-CH-trite, eu vou utilizar dele apenas 0,063 gramas. 0,063 gramas. Então, todo aquele restante eu posso estocá-lo para já ter ele disponibilizado quando vier uma prescrição envolvendo o mesmo ativo. Vou explicar todo o processo aqui agora da escala. Está aqui digitado para vocês estudarem, mas aqui no esquema fica mais fácil de vocês entenderem. Então, eu pego 0,063 gramas do meu pozinho, lá de dentro do grau da 3-CH-trite. Vou colocar em um cálice de vidro. E sobre esse cálice é que eu vou adicionar o álcool a 20%. E com o bastão, eu vou dissolver esse triturado com álcool a 20%. São 500 gotas do álcool a 20%. Claro que você não vai contar 500 gotas, por isso que eu falei que um dos materiais utilizados é um conta-gotas calibrado. 1 ml é 20 gotas, 500 gotas X. Fazendo a regra entre 3 aí, 500 gotas dá 25 ml. Então, você vai dissolver 0,063 gramas da 3-CH-trite em 25 ml do álcool a 20%. Esse triturado aqui dissolvido, você vai transferir uma gota desse triturado. Então, tem lá 0,063 gramas dissolvido em 25 ml. Você vai pegar uma gota dessa dissolução, vai colocar num frasco de vidro âmbar de 5 ml. E sobre esse frasco, você vai adicionar 100 gotas de álcool a 96. De novo, você não precisa contar 100 gotas. Calibra o conta-gotas. 1 ml é 20 gotas, 100 gotas X. Fazendo a regra entre 3, 100 gotas é 5 ml. Por isso que você tem aqui a demarcação dos volumes no conta-gotas. Bom, o que acontece? 500 gotas do álcool a 20% para dissolver o triturado. Com 100 gotas do álcool a 96 adicionada a 1 gota dessa dissolução, você tem 500 vezes 100, 50 mil. É a sua primeira proporção da escala 50 milesimal. Que é 1 para 50 mil, né? Beleza. Quando você faz isso, você tem que pegar esse frasco, golpear o fundo dele contra um anteparo semirígido, almofadinha, ou levar para a máquina sucionadora, para um braço mecânico. Proporcionar 100 sucções, agitação contínua e ritmada, né? E aí esse líquido agora, depois de submetido a 100 sucções, ali dentro você tem a 1LM líquida. Porque DHCH é a decimal e centesimal Hahnemanniana. A 50 milesimal a gente representa por LN. Líquida, tá? A gente sempre vai ter uma 50 milesimal intermediária. Você vai ter 1LM líquida, 1LM. 2LM líquida, 2LM. 3LM líquida, 3LM. E assim sucessivamente. Eu vou dar o exemplo aqui de uma prescrição na 3LM. Então, beleza. Agora nós temos que criar a 1LM, porque essa aí é a líquida. Como que você faz isso? Você vai pegar um frasco de vidro âmbar de boca larga e vai colocar nele 500 microglóbulos. De novo, você não vai contar os 500 microglóbulos. A gente viu que 100 microglóbulos pesa 0,063 gramas. Então, se você multiplicar por 5, 0,063 dá 0,315. Então, você pesa 0,315 gramas de microglóbulos e põe dentro do frasquinho de vidro âmbar, tá? 0,315 gramas. Porque 100 microglóbulos vem padronizado que pesam 0,063. Então, olha lá. Para a gente dar continuidade, não precisa de voltar. Vou pegar o meu pó do triturado, da 3CH. Vou pesar 0,063 gramas. Adicionar um cálice de vidro e dissolver com 25 ml de etanol a 20% com bastão de vidro. Dessa dissolução, eu pego uma gota, levo para um frasco de vidro âmbar e adiciono 5 ml de álcool a 96. Aplico 100 substituções. Está pronta um LM líquido. Vou pegar um frasco de vidro âmbar de boca larga. Vou colocar 500 microglóbulos. E sob esses 500 microglóbulos, eu vou colocar uma gota da 1LM líquida. Uma gota desse frasquinho que estava aqui, tá? Coloco. Eu não vou aplicar sem sucções. Eu só vou agitar para essa gota se dispersar entre os microglóbulos de uma maneira mais homogênea. Não é sem sucções, é só agitar. Retiro esses microglóbulos de dentro do frasco. Levo para uma placa de petre com papel de filtro. Espero secar. Transfiro esses 500 microglóbulos para um frasco de vidro âmbar. Cada microglóbulo desse aí agora constitui a 1LM. Agora já não é mais líquida. Ela está na forma de microglóbulo. Ela é sólida. Agora eu preciso produzir a 2LM líquida para eu chegar na 2LM. Aí eu pego um microglóbulo dos 500, coloco num frasquinho de vidro âmbar de 5 ml, coloco uma gota de água destilada para dissolver esse 1 microglóbulo e adiciono 100 gotas de álcool 96. Não eram 500 microglóbulos? 500 vezes 100, 50 mil. Então sempre mantendo a proporção. Feito isso, eu vou aplicar 100 sucções. E aí, dentro do meu frasquinho, após aplicar as 100 sucções, eu tenho a 2LM líquida. Vou pegar um frasco de vidro âmbar de boca larga, pesar 0,315 gramas de microglóbulos, que equivale a 500. Vou colocar dentro desse frasco e vou adicionar a esse frasco uma gota da 2LM líquida. Agito, não é aplicar sem sucções, é só agitar para a gota dispersar mais homogeneamente entre os microglóbulos. Retiro esses microglóbulos do interior do frasco, levo a uma placa de petre com papel de filtro para a secagem. Após a secagem, transfiro os 500 microglóbulos para um frasco de vidro âmbar. E aí, neste caso, eu tenho a 2LM. Pego um microglóbulo da 2LM, transfiro para um outro frasquinho de vidro âmbar de 5 ml, adiciono uma gota de água destilada para dissolver esse microglóbulo e adiciono 5 ml ou 100 gotas de álcool 96. 500 microglóbulos com as 100 gotas. Estou mantendo a proporção 50 mil. Aplico sem sucções, golpeando o fundo do frasco contra um anteparo semirrígido ou numa máquina sucionadora ao braço mecânico. Feito isso, estará pronta a 3LM líquida. Pego 500 microglóbulos ou 0,315 gramas, coloco num frasco de vidro âmbar de boca larga, coloco sobre os 500 microglóbulos uma gota da 3LM líquida, agito, não é sem sucções, só agita para facilitar a dispersão dessa gota entre os 500 microglóbulos, retiro os microglóbulos de dentro do frasco, levo uma placa de pet com papel de filtro, espero secar. Secou, transfiro para um frasquinho de vidro âmbar e aí cada microglóbulo ali agora constitui a minha 3LM. E assim até onde a prescrição pedia, tá? Quando eu for dispensar, e eu falei para vocês que o nosso exemplo seria dispensar na 3LM. Como que a dispensação acontece? Eu pego um microglóbulo dos 500, coloco num frasquinho de vidro âmbar, dissolvo com uma gota de água destilada e completo com álcool a 30 até 2 terços do volume do frasco. Coloco uma tampa com conta-gotas e dispenso. Os outros 499 microglóbulos eu não uso para dispensar. Eu posso estocá-lo, né? Aí eu ponho uma etiqueta, 3LM, 2LM, que eu sempre estou usando um microglóbulo só, né? E deixo lá estocado, porque a hora que vier uma outra prescrição, vamos supor, eu dispensei na 3LM. Se tiver a 5LM, utilizando o mesmo insumativo, eu só faço ali a 4LM líquida, 4LM, 5LM líquida, 5LM. Vamos fazer todo aquele processo novamente, né? Então, a dispensação, ela ocorre dessa forma. Dissolvo um microglóbulo dos 500, né? Na potência desejado. Nosso exemplo foi a 3LM. Em uma gota de água destilada. Adiciono álcool a 30% até completar no máximo 2 terços do volume do frasco. Essa dispensação, ela vai acontecer em um frasco de vidro âmbar. Em conta-gotas. E aí, o paciente vai pingar as gotas abaixo da língua, né? De maneira sublingual. De acordo com o quê? De acordo com a prescrição, tá? Então, coloca aqui, ó. Um microglóbulo dentro do frasquinho. Adiciono uma gota de água destilada. Coloco álcool a 30% até completar 2 terços do volume desse frasco. 1 terço tem que ficar livre. Coloco a tampa com conta-gotas. E o paciente vai fazer o uso de acordo com a prescrição. pingar 10 gotas. Pingar 5 gotas de tantas e tantas horas sublingualmente. Bom, com o método da 50-milesimal, a gente encerra o método Hahnemanniano. E já vamos entrar no método Corsakoviano. Alguém gozarei de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não só sobre o método da 50-milesimal, mas também do método Hahnemanniano como um todo, envolvendo as escalas decimal, centesimal, ou o próprio método da trituração? Pode perguntar. Professor, sobre essas estocagens do que não foi utilizado, por quanto tempo pode ser estocado? Vai depender muito da validade da tintura-mãe, se você for fazer aquela correção da força medicamentosa. Agora, caso não seja a tintura-mãe, seja a droga mesmo, no estado fresco, padroniza seis meses. Ok. Professor? Oi? Você havia dito naquela... Um exemplo que você deu, acho que foi da... daquela... Os seis primeiros frascos, ele... Não, peraí, deixa eu lembrar. Os três primeiros frascos, ele tem que estar com o álcool num volume específico, não é? Na CH? Você deu o exemplo da CH? Certo. Então, e se for menos de três frascos, como que eu faço com essa diluição? Se ela for menos de três? É interessante. Bom, se... Porque, assim, na escala centesimal, nos três primeiros frascos, eu uso o mesmo teor hidroalcoólico da tintura mãe, como em suminerte, e na escala decimal, nos seis primeiros, né? E aí? Se a dispensação for até a 3CH ou até a 6DH, né? Na verdade, essa pergunta sua é adiantando a nossa aula posterior, que é formas farmacêuticas de uso interno, por meio de formulações. Mas aí, tem que vir uma orientação no frasco do medicamento para você diluir ele em um pouco d'água. Então, você não vai poder colocar, se for na 3CH, A1 e A2 no teor hidroalcoólico da tintura mãe, e A3, como foi a dispensação, colocar em alcatrino. Você tem que pôr no álcool do teor hidroalcoólico da tintura mãe, porque isso é regra até a terceira dinamização, se for na escala centesimal. E se a dispensação for até essa dinamização, vem uma orientação para dissolver a gota em 2 ou 5 ml de água. Entendi, para ela ficar mais diluída. Para você diminuir a gradação alcoólica, porque ela não vai estar a 30, geralmente as tinturas mães estão lá a 80, 90, 63%. Beleza. Mas a gente vai ver essas regras na nossa próxima aula teórica. Bom, o método Korsakoviano ele foi criado por Korsakov, por isso Korsakoviano. Korsakov, um médico russo e ele buscou uma forma de simplificar o método Hahnemanniano. Porque o método Korsakoviano ele é conhecido como método do frasco único. Então aqui você não vai precisar de dispor na bancada pelo método clássico dos frascos múltiplos a quantidade de frascos de acordo com a potência que você quer obter. Porque no método Hahnemanniano 50CH é 50 frascos. 70 DH é 70 frascos. Aqui não, tá? Então ele é conhecido como método do frasco único ou fluxo descontínuo. Foi criado no século 19 em 1832 por Korsakov, um oficial do exército russo para simplificar o método Hahnemanniano. Agora o método Korsakoviano ele não tem escala e o próximo que a gente vai ver também hoje o fluxo contínuo também não. Então quando a gente fala escala centesimal decimal 50 milesimal isso é só para o método Hahnemanniano. O método Korsakoviano não tem escala. Por que professor? Porque a gente vai ver que não há condições de precisar a escala de acordo com o procedimento da técnica. Por isso ele não é indicado pela farmacopéia homeopática mas tem homeopatas que prescrevem e tem a técnica para manipular nesse método. mas o ideal é utilizar apenas o método K Hahnemanniano porque não há escala precisa nem para o Korsakoviano e nem para o fluxo contínuo. Então as prescrições elas poderão vir assim por exemplo Arnica Montana na 30DH então significa que é na decimal Hahnemanniano no método Hahnemanniano na escala decimal a calcária carbônica na 20CH significa que é a vigésima potência na centesimal Hahnemanniano no método Hahnemanniano na escala centesimal cápsico na 5LM significa que é um medicamento prescrito no método Hahnemanniano na escala 50-milesimal mercúrio 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 solúbiles na 33K significa que é um método Korsakoviano porque não tem escala é Alion Alionsepa na 200FC significa que é no método de fluxo contínuo que a gente vai ver hoje que também não tem escala então a gente só tem escala para o método Hahnemanniano a decimal a centesimal e a 50-milesimal Korsakoviano e fluxo contínuo não tem escala tá a técnica envolve emborcar é verter o frasco na pia por 5 segundos cronometrados e por isso que eu coloquei essa figura aí para contextualizar a técnica mas eu vou explicar ela detalhadamente para vocês olha lá você vai verter o frasco na pia depois de desemborcar esse frasco você vai adicionar a quantidade de insumo inerte para que você possa dar continuidade à técnica vou explicar direitinho no esquema que fica melhor de vocês entenderem sua escala é indefinida por fatores como viscosidade da solução tamanho e porosidade do frasco de vidro âmbar utilizado não tem como precisar a escala então a técnica envolve verter o frasco para escoar o conteúdo do interior dele por 5 segundos cronometrados quando você desemborca o frasco Korsakov disse que o que está lá no interior é o líquido que restou lá e escoou pelas paredes do frasco é um centésimo do que você tinha anteriormente bastando então você apenas acrescentar 99 partes do insumo inerte para manter uma proporção de 1 para 100 é uma escala empírica segundo Korsakov ela é uma escala centesimal que quando você verte o frasco na pia e retorna ele apenas durante 5 segundos fica uma quantidade de líquido ali aderida às paredes que retornam e depositam no fundo do recipiente quando você desembarca o frasco e ele diz que o que ficou lá é um centésimo do que você tinha anteriormente mas dependendo da tintura mãe que você usou ou se foi uma droga solúvel se você dissolveu um mineral dependendo do tamanho do frasco de vidro âmbar da porosidade dele o que que te garante que essa escala vai ser mantida na centesimal que vai ser um centésimo o líquido que permaneceu lá do que você tinha anteriormente não tem como você precisar essa escala teoricamente ele diz que é centesimal mas não se considera que tem escala por causa disso porque ela não é cientificamente válida ela é indefinida tem a vantagem de permitir preparações de altas potências com mais rapidez utilizando menos frascos vou adiantando algumas coisas da técnica mas eu vou explicar direitinho ela para vocês toda prescrição no método corsacoviano ela só tem como ser dispensada da 31k para cima dessa potência para cima não existe 30k 29k 28k porque até a trigésima potência você prepara o medicamento como se fosse a escala centesimal no método rhanemaniano então você vai precisar para qualquer manipulação de qualquer medicamento no método corsacoviano de 31 frascos porque até a trigésima é a escala centesimal no método rhanemaniano o 31º frasco você usa ele para todas as outras potências se for na 200k você só vai usar mais um frasco se for na 35k só mais um frasco e vocês vão entender na hora que eu mostrar a técnica tá o medicamento é manipulado até a trigésima potência na escala centesimal no método rhanemaniano ou seja na 30ch em alfa 77 o álcool que vai estar lá nessa 30ch é alfa 77 por não ser preciso seu uso deve ser evitado não é cientificamente viável está descrito na formacopeia mas não é recomendado os insumos inertes que você usa no método corsacoviano etanol a 77 para o preparo das matrizes intermediárias etanol superior a 77 o ideal a 96 se for para você impregnar em glóbulo tablet comprimido para evitar que a água dissolva a sacarose ou a lactose e etanol a 30 se ele for dispensado na forma líquida os materiais utilizados os frasquinhos de vidro âmbar que sempre são necessários para as diluições vidrarias volumétricas proveta pipetas bastão de vidro o cronômetro porque você vai verter você vai deixar o líquido escoando vertendo o frasco na pia por 5 segundos cronometrados e o anteparo semi-rígido porque tem que fazer as sucções também entre uma diluição e outra golpeando o fundo do frasco ou se eu tiver uma abraçadeira mecânica uma máquina sucionadora eu utilizo ela então é o que eu disse até a trigésima potência porque só há prescrição do método Korsakoviano dá 31k para cima você manipula o medicamento como se fosse a escala centesimal no método Hahnemannian em álcool a 77 aí do 31º frasco para frente é que o método muda que eu vou explicar para vocês vocês vão ler aqui para estudar mas eu vou explicar ali olha lá você sempre verte durante 5 segundos cronometrados e a prescrição só acontece da 31k para cima essa informação eu já havia passado para você no máximo até a 100.000k tá ó então você tem que manipular até a trigésima potência então até aqui você vai ter que ter utilizado 30 frascos o anterior a esse vai ser o 29º mantendo a proporção 1 para 99 uma parte da droga para 99 partes do insulminert ocupando no máximo 2 terços do volume do frasco então se eu estiver utilizando 20ml ou produzindo 20ml de medicamento vai ter que ser 0,2ml do insumativo e 19,8% do insulminert se for 10ml 0,1ml do insumativo e 9,9% do insulminert sempre montando a proporção de 1 para 99 em etanol 77 chegou aqui agora o que você faz o líquido que está aqui você vai pegar o frasco destampar tirar o batoque e verter durante 5 segundos esse frasco na pia para escoar o líquido do interior dele eu desemborco o frasco e de acordo com Korsakov a quantidade de líquido na hora que você desemborca o frasco que vai ficar aderido aqui às paredes e depositar no fundo do recipiente é 1 centésimo do que você tinha anteriormente bastando você adicionar mais 99 partes de insulminert que vai ser álcool a 77 aplicar sem sucções ou com até para o semi-rígido ou no braço mecânico na máquina sucionadora terminado isso você tem a 31K tem uma atualização mais recente da farmacopeia que para essa escala não ficar tão imprecisa eles falam para você fazer o seguinte para você tarar esse frasco em que você tem a 30CH então o frasco com a 30CH você leva para a balança e tara aí o que acontece você escou o conteúdo do frasco desemborca esse frasco e a hora que você desemborcar você pesa ele e aí quando você pesar de acordo com o peso que você obteve você vê o que está faltando para completar 100 partes para que não fique tão impreciso para que você não adicione 99 partes completamente ao acaso então você tarou e aí vamos supor que você está produzindo 20ml de medicamento depois que você desemborca e pesa como já vai estar tarado o peso vai ser só do líquido que está lá no interior aí eu vou completar com o álcool 77 até 20ml ou se estiver produzindo 10ml de medicamento até 10ml depende da quantidade que você iniciou aqui no que você utilizou aqui no início e tarou contendo a 30CH pega essa 31K em que você pôs as 99 partes do insumo inerte verta durante 5 segundos desemborca o frasco e adiciona 99 partes do insumo inerte ou mais atualmente pesa esse frasco para você ver o que ficou faltando para o volume do qual você está manipulando se é 10ml se é 20ml para completar com o álcool 77 aplica sem sucções está pronto a 32K verto sobre a pia durante 5 segundos ligando o cronômetro desemborco peso esse frasco para verificar o volume que ficou retido mesmo você escoando o líquido na pia mas como foi só durante 5 segundos algum líquido fica aderido ali a parede e completo com o volume da quantidade de medicamento que eu estou produzindo ou 10ml ou 20ml e assim eu vou realizando a técnica até que eu chegue na dinamização desejada então pessoal é um processo que a partir do 31º frasco daqui para a frente é um frasco só que você utiliza sempre vertendo desemborcando adiciona o insumo inerte aplica as sucções verte desemborca verte desemborca e assim sucessivamente se for lá na 200K você vai usar o mesmo frasco até chegar lá tá anteriormente se completavam 99 partes do insumo inerte porque já se considerava que o líquido que ficou retido no frasco era um centésimo do que tinha anteriormente hoje o mais indicado a atualização mais recente da farmacopéia é que você com o líquido na 30CH e a quantidade de medicamento que você está produzindo de acordo com o frasco porque eu posso completar no máximo dois terços então se eu estou produzindo 10ml de medicamento 20ml vamos por 10ml eu taro com esses 10ml da 30CH 77 escou hora que eu desemborcar eu levo o frasco para a balança e aí eu completo o volume que estiver faltando para 10ml praticamente vai ser 9.9 alguma coisa porque o que vai ficar aqui é muito pouco mas completo até dar os 10 se você estiver produzindo 10ml de medicamento aplica sem sucções aí está pronto 31K escou de novo durante 5 segundos retorno peso frasco o volume que estiver faltando para 10 eu completo e assim sucessivamente alguma dúvida ou pergunta curiosidade sobre o método Corsacoviano professor esse método não tem como guardar as matrizes porque parece que é descartado cada cada diluição e cada vez que verte o frasco é descartado né aqui realmente não vai ter como você estocar as matrizes né porque como você diz a gente verte o frasco né e retorna ele e aí esse que a gente retornou é o que vai ser utilizado para dispensação né então você vai ter na verdade escoado todo o conteúdo na dinamização anterior para realizar a dispensação naquela potência em questão a não ser só que aí é muito complicado porque por exemplo esse líquido que você escoa aqui ao invés de você escoar na pia você reservasse ele num no outro frasquinho de vidro âmbar não é verdade é que teoricamente ele seria a 31k enquanto eu estou passando ele para 32 né é só que aí aqui ó você se usar aquele método mais atual agora de tarar esse frasquinho né e aí para você armazenar realmente é é mais complicado mesmo tá mas aí se você não for usar esse método né que é mais indicado e ainda permanecer com essa de só pós-99 partes a hora que você verter esse aqui você pode colocar num frasquinho de vidro âmbio e estocar né ainda não é proibido você fazer isso não em álcool a 77 então ele vai ter uma certa validade sim mas é bem colocada a sua interpretação a respeito da técnica do processo tá correto você pensou certo porque você tá escoando o líquido né na pia é isso mesmo o método do fluxo contínuo é por exemplo qualquer um desses métodos aí a gente pode aplicar na prescrição se a gente dispor da tintura mãe ou da droga mineral né como insumativo é por meio da prescrição a gente consegue manipular na farmácia escola no no laboratório tá agora o fluxo contínuo ele depende do uso de um aparelho de um equipamento sem ele não tem como dispensar o medicamento por esse método então se a farmácia não dispor desse aparelho se chegar uma prescrição lá né de que é é a própria beladona na 300FC se eu não dispor do aparelho não tem como dispensar esse medicamento para o paciente tá a criação desse método foi por um norte-americano com o intuito de introduzir o uso de altíssimas potências e também com o objetivo de que eu pudesse industrializar o preparo do medicamento homeopático o método do fluxo contínuo que é prescrito como FC ele tem uma similaridade em relação ao corso sacoviano no sentido de que até a trigésima potência eu tenho que manipular o medicamento como se fosse o método Hahnemanniano na escala centesimal e ela tem que estar na trigésima potência em álcool A77 assim como o método corso sacoviano essa gera uma informação que eu havia passado para vocês não tem como eu precisar a escala no método do fluxo contínuo também não porque eu vou verter o frasco mas é porque a escala dentro do aparelho não vai se permitir ser precisa então seu uso também deve ser evitado ele não é cientificamente válido eu parto da trigésima potência em álcool A77 mas da 31 da trigésima primeira potência para frente que já é dentro do aparelho eu só uso água não faz o uso de não faz o uso de álcool eu só vou utilizar água purificada água destilada de ionizada o equipamento é este como vocês podem observar aí então aqui você tem esses suportes o aparelho ele é constituído por um sistema de alimentação que vai ser composto por um funil de separação funilzinho de separação que vai servir de reservatório por um insumo inerte ou seja é nesse funil que eu coloco quem? a água a quantidade de água tem que ser calculada vou mostrar tudo para vocês a gente tem uma coluna de vidro que é essa aqui essa coluna de vidro ela é muito importante pessoal para manter a pressão da água estável do início ao fim do processo garantindo desse modo um fluxo contínuo da água saindo do funil passando pela coluna em direção a essa parte aqui do aparelho que tem uma foto que vai mostrar isso de maneira mais detalhada que é a câmara dinamizadora que é muito importante tá aqui pessoal a gente vai ter uma torneirinha para permitir o escoamento da água do reservatório do insumo inerte para dentro da câmara dinamizadora tá além disso aqui vai ter uma torneira uma válvula de controle para permitir um controle sobre a entrada de água que vai passar para dentro da câmara de dinamização né então essa válvula de controle deve permitir o escoamento para a câmara de dinamização de volume de insumo inerte suficiente para preencher essa câmera ao mesmo tempo em que o motor irá proporcionar as rotações a câmara dinamizadora ela tem aqui uma hélice ou palheta que vai ficar girando porque ela vai estar acoplada a um motor como eu disse para vocês o aparelho de fluxo contínuo foi uma forma de industrializar o medicamento homeopático a rotação dessa hélice ou palheta dinamizadora é que equivale às sucções né que são realizadas manualmente no atemparo semi-rígido ou no braço mecânico na máquina sucionadora essa câmarazinha de dinamização ela é chamada de ampola dinamizadora tem livro que chama ela de cachimbo dinamizador tá ela é de vidro termoresistente porque ao final de cada manipulação ela deve ser esterilizada para inativar a energia do medicamento que foi manipulado ali tá dentro dela que fica a palhetazinha né a pá ou hélice de vidro que também é termoresistente e que promove o turbilionamento da diluição equivalendo ao que fosse as sucções o motor que promove a rotação da hélice ele tem capacidade suficiente para promover com a palheta o turbilionamento do meio líquido a fim de liberar a energia medicamentosa olha lá pessoal um detalhe maior né olha a água aqui no interior da câmarazinha dinamizadora essa capacidade da câmera dinamizadora é de 2ml olha lá a hélice ou palheta giratória que está ligada acoplada ao motor que vai proporcionar o turbilionamento e a rotação dessa hélice é o que equivale às dinamizações né que são feitas manualmente ou no braço mecânico tá a entrada de água aqui pela coluna pessoal ela deve acontecer próxima ao centro do vórtice do líquido em dinamização dessa forma então a água que passa pela saturneira ou válvula de controle assim que ela passa pela câmara de dinamização ela deve ser turbilionada antes dela ser expulsa por esse dreno que pode estar na pia ou então num cálice de vidro aqui geralmente o cálice de vidro você usa só quando você vai calibrar o fluxo que eu vou explicar para vocês como que é que isso deve ser feito tá 100 sucções correspondem a 100 rotações da palheta ou hélice dinamizadora que está ligada ao motor tá todas as vezes que você manipular um medicamento pessoal as partes que entram em contato com o líquido dinamizado que no caso é quem a câmara de dinamização a palheta hélice ou pan dinamizadora elas devem ser de material termorresistente porque elas precisam ser lavadas em água purificada e a seguir esterilizadas né em autocláfico por calor úmido ou estufa por calor seco as partes também que entram em contato com o insulminérte que no caso é a água que seria o funil de separação a coluna de vidro né e aquela válvulazinha aqui de regulagem a torneira de controle para a entrada da água dentro da cama de dinamização também devem ser lavadas em água destilada e esterilizadas tá agora as outras partes como os anéis de vedação que são às vezes feitos de plástico eles devem ser lavados em água purificada e aí como não resiste a esterilização você deixa mergulhado em álcool a 77 por duas horas todas as vezes que você lavar esse equipamento e ele for remontado para atender a uma próxima prescrição você tem que calibrar o fluxo como é que você calibra o fluxo eu falei para vocês né que a capacidade da câmera dinamizadora é de 2 mF e geralmente né a velocidade ideal do motor é de 3.600 rotações por minuto então se ocorrem 3.600 rotações por minuto um minuto tem 60 segundos 100 rotações que equivale né a as as 100 sucções gastariam quantos segundos então multiplicando cruzado fazendo a regra de 3 daria 1.666666 segundos então 100 rotações que equivaleriam a 100 dinamizações as 100 dinamizações não as 100 sucções que corresponderiam né as 100 sucções isso aconteceria num tempo de 1.666666 segundos como esse cálice que a gente põe aqui de baixo para calibrar o fluxo geralmente é de 60 ml a câmera dinamizadora tem 2 ml então as 100 rotações lá gastaria 1.6666 segundos para preencher 60 ml do volume do cálice eu gastaria quantos segundos fazendo a regra de 3 dá aproximadamente 50 segundos então o que que eu faço para calibrar o fluxo eu vou colocar água no funil de separação abrir a torneira deixar a água escoar pela coluna de vidro abrir a válvula de controle da entrada da água na câmera dinamizadora e vou ligar acionar o motor e vou deixar a água ser turbilionada pela hélice pá dinamizadora até que ela fique totalmente cheia de água e comece a vazar por esse dreno por essa saída lateral que vai estar colocada ou ligada à pia depois que essa câmera dinamizadora ficou completamente cheia de água e começou a vazar a água aqui pelo dreno eu vou fechar a válvula de controle do fluxo e vou esperar o término da água e vou desligar o motor aí eu vou coloco abaixo do dreno o cálice de 60 ml completamente vazio e aqui é que vai haver a coleta da água para que eu possa verificar a calibração do fluxo por que pessoal porque eu vou ter que controlar esse fluxo de modo que eu demore 50 segundos com o motor ligado para completar a ferida meniscular exatamente os 60 ml do volume do cálice tá então eu vou iniciar o processo abrindo a válvula do controle do fluxo e ao mesmo tempo acionando o motor ligo a válvula e aciono o motor quando eu fizer isso eu aperto o cronômetro né e espero até que o volume de água escoado aqui pelo dreno chegue lá no menisco de 60 ml de quem do do cálice e com isso eu vejo qual o tempo que foi gasto se isso não gastou 50 segundos eu tenho que repetir o processo controlando essa entrada de água abrindo fechando até que eu possa conseguir chegar ao tempo de 50 segundos para completar os 60 ml do cálice acontecendo isso a calibração está pronta né e todas as vezes que você lavar né essa vidaria você precisa refazer esses cálculos para que você possa calibrar o fluxo tá o caso você mude também a velocidade de rotação do motor com o fluxo calibrado agora eu preciso calcular para uma prescrição em específico quanto de água que eu vou utilizar e qual o tempo que eu vou ter que deixar o motor ligado para atender aquela prescrição se é na 300 FC se é na 400 se é na 200 seja qual for tá tá então os cálculos a serem feitos são os seguintes primeiro lembra que eu falei para vocês que até a trigésima potência a gente faz no método Hahnemannian como se fosse a escala centesimal e uma outra informação que eu ainda não havia dado e eu vou explicar para vocês eu sempre tiro de dentro do aparelho do fluxo contínuo duas dinamizações antes da dinamização prescrita então se eu prescrevi na 300 FC eu tiro de dentro do aparelho ou da câmara dinamizadora o medicamento na 298 se foi prescrito na 400 FC eu tiro daqui de dentro na 398 se foi prescrito na 350 FC eu estou tirando aqui de dentro na 348 porque as duas últimas dinamizações eu preciso realizá-las manualmente isso é regra tá por isso que o número de dinamizações que é esse N que vai acontecer dentro do aparelho é a prescrição no fluxo contínuo menos 2 porque as duas últimas são feitas manualmente menos 30 porque eu parto da trigésima potência o líquido que eu levo aqui pra dentro pra iniciar o fluxo contínuo ligando o aparelho e o motor o medicamento já está aqui na 30 CH até a 30 isso foi feito também manualmente então suponhamos que tenha sido prescrito na 200 FC vai ser 200 se for na 400 FC 400 o FC aqui é a potência que foi prescrito estou usando como exemplo se tivesse sido prescrito na 200 FC menos 2 menos 30 200 menos 2 200 198 198 menos 30 168 então dentro do aparelho mesmo não vão acontecer 200 dinamizações igual a prescrição vai acontecer 168 porque eu já parti da trigésima e as duas últimas eu faço manualmente então 32 são feitas manualmente então dentro do aparelho mesmo só está acontecendo 168 nós vimos que uma dinamização equivale a 100 rotações e que 100 rotações gasta 1.6666 6 segundos a gente calculou isso aí na calibração do fluxo de acordo com a minha prescrição eu vou precisar de 168 dinamizações se for a 200 FC então 168 x fazendo a regra de 3 eu vou encontrar o resultado em segundos não é em minutos então aqui multiplicando dá aproximadamente vai dar 279 alguma coisa então se você arredonda para 280 e 80 segundos então agora eu já tenho o tempo em que o motor vai ter que ficar ligado para atender a minha prescrição na 200 FC o que que falta agora é eu saber a quantidade de água que eu vou ter que pular no funil né a quantidade de água é dada por essa forma volume de água é igual fluxo calibrado vezes o tempo fluxo calibrado a gente viu que a gente vai gastar 50 segundos para preencher o cálice de 60 ml então o fluxo calibrado é 60 dividido por 50 vezes o tempo é o que a gente calculou para atender a prescrição 280 60 dividido por 50 vezes 280 vai dar aproximadamente 336 ml 60 dividido por 50 dá 1.2 vezes 280 dá 336 exato não é nem aproximado não tá e aí nós vamos para a técnica de preparação o procedimento padrão para o fluxo contínuo é o seguinte eu preparo a 30 ch em etanol 77 né e essa potência vai ser adicionada 2 ml dela dentro da câmara dinamizadora como sendo ponto de partida para as dinamizações preparadas a partir do método do fluxo contínuo então até a 30 eu tenho que fazer manualmente no método Hahnemanniano na escala centesimal e ela tem que estar na trigésima potência em álcool 77 põe 2 ml aqui eu vou encher a câmara de dinamização com essa potência né e vou acrescentar a quantidade de água aqui no funil quantidade de água que eu calculei aqui que no caso do nosso exemplo vão ter que ser 336 ml abro a torneira para que essa água possa escoar pela coluna de vidro mas sem ligar a válvula à torneira de controle sem permitir que essa água já passe para a câmara de dinamização é só permitindo que a água possa passar pelo funil e chegar até a coluna de vidro tá ao mesmo tempo eu vou ligar o motor e abrir a válvula de controle de entrada de água vou deixar o motor ligado por 280 segundos cronometrados deixo o dreno não precisa ser no cálice porque o fluxo já está calibrado na pia e o motor vai ficar ligado e a água passando pela câmara dinamizadora sofrendo turbulenamento pela hélice da pela hélice da câmara dinamizadora e a água escoando aqui quando o motor desligar significa que aqui dentro da minha câmara dinamizadora o medicamento está na 198 UFC né porque os cálculos que eu faço é sempre duas dinamizações antes da prescrição eu retiro daqui de dentro levo com um frasquinho de vidro âmbar e faço as duas últimas dinamizações a 199 e a 200 ou seja a 200 manualmente e utilizando a proporção da escala centesimal do método Hahnemanniano e se for líquido eu vou e faço a última dinamização em álcool a 30 se for para incorporar em glóbulos ou tábulos ou comprimido a última tem que ser em álcool 96 e depois eu empreguino né no meu em subinércio no meu recipiente em questão pode ser tábulo de comprimido ou então o glóbulo tá professor oi nesse cálculo aí da água de onde que veio esse 60 no cálculo eu me perdi aqui nesse 60 ml todas as vezes que você for calibrar o fluxo você vai calcular o tempo que você gasta para preencher padronizadamente um cálice um cálice de 60 ml que é esse aqui então esse cálice que fica aqui de baixo a capacidade volumétrica dele é sempre de 60 ml então eu quando faço o cálculo de acordo com a rotação que eu vou ligar o motor então aqui eu fiz o cálculo a 3.600 rotações por minuto mas pode ser que eu queira a 4.000 rotações por minuto então vou pôr 4.000 vai gastar 60 segundos porque é por minuto sem rotação em X aí eu vou achar um tempo dentro da câmera dinamizadora cabe 2 ml esse tempo é o que eu gasto para fazer uma dinamização dentro da câmera e para 60 ml X aí eu acho um tempo esse tempo é o que eu vou ter que calcular quando eu preencho o funil com a coluna e a água abrindo a válvula de controle é o tempo exato necessário para chegar na marca de 60 ml desse desse cálice o que que acontece eu preciso ir controlando essa válvula de entrada da água até que eu gaste o tempo exato que foi calculado nessa regra de 3 para preencher os 60 ml do que? do cálice então nessa conta da quantidade de água o 60 vai ser sempre padrão o que pode mudar é quem? o tempo os segundos aqui é 50 segundos se o motor ficar ligado a 3.600 rotações por minuto porque é uma rotação meio que padrão mas eu posso fazer o cálculo para 3.000 rotações por minuto ou 4.000 depende da minha padronização do meu procedimento operacional padrão lá da farmácia do laboratório mas na literatura vem padronizar 3.600 aí se for 3.600 aquele valor de padronização do fluxo vai ser igual vai ser sempre 60 dividido por 50 que dá 1.2 né é você conseguiu entender isso ou não? consegui 60 é o padrão do de capacidade lá do volume e os segundos é de acordo com a velocidade do equipamento né da rotação que eu vou colocar exato de acordo com a a rotação por minuto que você vai colocar do motor isso mesmo tá beleza pessoal mais alguma dúvida? professor na verdade esses métodos é só mesmo pra agilizar o ronemaniano né porque ele utiliza de qualquer forma até o 30CH quem vai fazer aquele processo de trituração tudo tudo vai ser feito normal né igual ronemaniano até o 30CH não vai? então seria só pra agilizar pra automatizar assim isso o método Corsakovian ele realmente veio para simplificar o método ronemaniano né e com isso como você disse ele ocorre de uma maneira mais rápida agora o fluxo contínuo além de otimizar o tempo ele vai permitir com que você obtenha altíssimas potências porque como ocorre dentro do aparelho olha aqui existem prescrições que podem vir na 200.000 UFC por exemplo tá então isso se for manualmente é muito complicado né agora aqui você pode alcançar altíssimas potências em virtude da dinamização realizada ser realizada dentro do aparelho só vai depender da calibração do fluxo pra calcular o tempo em que o motor vai ficar ligado mas Corsakovian e Fluxo não é indicado a gente tem esse aparelho lá na na faculdade a gente vai ver na aula prática ou não? não eu até citei durante a aula qualquer prescrição envolvendo o método ronemaniano e o Corsakoviano se a gente tiver a droga mineral ou a tintura mãe manipula tranquilamente agora do fluxo contínuo e igual uma farmácia também se ela não investir nisso chegar uma prescrição no fluxo contínuo ela não tem como dispensar tudo bem pessoal mais alguma dúvida alguma curiosidade eu vou finalizar a aula mas eu peço que vocês fiquem pra eu dar um recadinho sobre a aula da semana que vem tá bom? obrigado pessoal pela atenção fiquem com Deus até a nossa aula de semana que vem tchau